O que é o Michael Phelps? 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 de novo. Olha o Zotti lançando para o Diogo Campos. Zotti se apresentando e levanta aqui na ponta. Autoriza o Zotti. Vai jogar lá dentro de pé esquerdo. A bola vem com um efeito. Salva. A cobrança do Zotti levantou de esquerdo. O Zotti vai carregando. Joga para a área dentro. Desliza. A cobrança do Zotti. Zotti. Pé esquerdo. Desliza o Felipe. A cobrança do Zotti. Pé esquerdo levantou. Sobe o Diogo. Tem um pouco mais controle no meio de campo. Olha o lançamento do Zotti para o Serginho. Condição legal. Ele chega no fundo. Ajeita. Preciso 1 a 0. Sacramental. Acesso do mais querido. Quanta emoção. Lançamento para o Serginho. Vai correr. Vai chegar o Serginho. 3-5-2. Eu acho até que os laterais poderiam... Vai lá dentro. O quinto colocado. Autoriza o árbitro. É o Zotti. Pé esquerdo. Colocado. Autoriza o árbitro. Robson. Revolve o Diogo para o Zotti. Robson. Fechou ali com o Zotti. Revolve o Diogo. E o Zotti. E o Zotti. Napolina 0. A jogada toda lá pela direita. O Dudu chegou. Viu. Robson livre ali na área. E da marca do pênalti. Zotti. Já já vamos rever ali. O Zotti está limpo de marcação. Lá pela meia esquerda. Levantou para a área. Seria para o fronte. Ela passa. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o Jorge vai fazer o levantamento Lá pra área Levantamento feito Quando ela passou Obrigado.